E aí, porcada! Beleza? Web Rádio Porco chegando na área, é isso aí! Tá chegando agora no canal, já deixa aquele like pra fortalecer. Não é inscrito ainda? Se inscreve, ajuda aí a fortalecer ainda mais aí o canal da Web Rádio Porco, a rádio de palmeirense pra palmeirense. É, a notícia hoje é triste, né, porcada? A notícia hoje é triste. É, nosso grande centravante aí, Ronaldo. É, o Ronaldo, da década de 70, veio a falecer, infelizmente, lá em Minas Gerais. Ele que foi o autor, né, de quem não lembra, né, do autor contra os caras, o gol que deu o título do Palmeiras, né, em 74, né, onde deixou os caras um pouquinho mais na fila, até 77. Então, o Ronaldo, né, o Amigon, né, o Amigon falou que, né, com certeza é, né, o maior Ronaldo dos jogadores, né, com certeza, sim, né, pros palmeirenses, com certeza. E hoje aí, nesse dia 9, né, 9 de junho, infelizmente, ele veio a falecer, né, tava com problemas gástricos e tava necessitando de sangue, mas não resistiu, né, a esses problemas. Mas, né, infelizmente, veio a falecer lá em Minas Gerais. Ele que jogou do Palmeiras, né, de 72 a 75, né, sendo, né, lógico, bicampeão brasileiro também, né, lógico, né, pelo Palmeiras e, pô, né, o feito dele foi esse gol, né, pra quem não lembra ainda, né, o Palmeiras, né, jogando contra o Corinthians, né, com o Morumbi lotado, né, dizem que com 75%, 80% de torcedores do Corinthians e o, né, 20% de torcedores do Palmeiras e o gol de Ronaldo, o Palmeiras, né, manteve a fila dos caras por mais três anos e fomos campeões, né, de 74 em cima do Corinthians, então, e o gol foi dele, né, Ronaldo, 1x0 pro Palmeiras. Isso manteve um pouco mais aí os caras na fila, né, e por isso o Ronaldo sempre foi lembrado aí como o nosso grande centravante que foi, né, e que é, né, cara, porque sempre temos histórias, né, histórias, mais uma vez aí, de 1974, mais uma pra gente contar aí, hoje com um pouco de tristeza aí, infelizmente, né, porque, olha, olha só, hein, ele fez 184 jogos pelo Palmeiras com 31 gols, cara, conquistando, né, como eu já disse, né, o bicampeonato brasileiro aí pelo Palmeiras, né, e esse gol fantástico aí, o título do Paulista de 74, então, né, vai com Deus, né, Ronaldo, né, grande, uma perda muito grande, 73 anos, jovem ainda, mas fazer o quê, né, são coisas, né, que não tem como, não tem como, né, não tem como o que fazer, né, por causa da acontece e, né, e com grandes ídolos também, palmeirenses também acontecem. E hoje, hein, por cada 20 horas, hein, hoje tem live, hein, lá no canal Verdão Show, ó, e vai tá pesada essa live também, vai tá eu, vai tá o Flávio do Verdão Show, vai tá o Josino, né, do Visão Alviverde, chegando sempre junto, e vai tá o ex-jogador Denis e o ex-jogador Betinho, é isso aí, né, duas feras aí que agora são técnicos, mas, meu, vamos falar muito de Palmeiras a partir das 20 horas, hein, 20 horas lá no canal Verdão Show, então, chega junto, já deixa aí o lembrete, né, já deixa aquele, o sininho como um lembrete aí, 20 horas lá no canal Verdão Show pra gente chegar junto aí e fortalecer, né, a mídia alternativa palmeirense, e, pô, com aquele papo da hora, né, o papo legal aí, né, sempre falando de Palmeiras e histórias bacanas, né, pô, e, ó, e for, for, a gente já entrevistou, né, o Betinho já entrevistou o Denis, né, já teve um papo bacana, né, cara, e, pô, são pessoas sensacionais aí pra quem, né, gosta aí de década de 80 e começo de 90, fantástico, né, fantástico, é, muita história bacana, então, chega lá, Verdão Show, às 20 horas, junto com o Josino, né, do Visão Alviverde, sempre chegando junto, e eu aqui da Web Rádio Porco, é isso aí, sempre junto, e valeu aí o Fabinho, né, do aqui é Parmeira, sempre dá aquela moral aí pra Web Rádio Porco também, e o Júlio, valeu, Julião, tamo sempre junto também, né, ajudando, né, o Palmeiras, aliás, o Palmeiras não, né, a Web Rádio Porco vai chegar sempre junto, e o Palmeiras também, né, com informações sempre legais aí, certo, porcada, até às 8 horas, então, ao vivaço lá no YouTube, valeu, e sentimentos aí, a família do Ronaldo, né, o jogador, ex-jogador do Palmeiras aí, valeu, porcada, tamo junto, até às 8, valeu, porcada, é nóis, é Palmeiras!